Café de campeão. Tu canta ajudando muito, campeão, não sei de como é, estadual. O campeão é Binho. Binho? Ah, então. Binho quer jogar com Binho também. Vem em quatro lugares, né? Ele já estava apagado e... Muita dor. Não tem ninguém que dá pra curtir a orelha dele. Montador, que difícil. Eu não quero rasgar tudo pra poder espalhar. Tem que ter a unha de violonice, igual a de ó dele, Guilherme. Eu toco violão. Também. Eu toco violão. Vai mesmo com unhas grandes. É, um te abri mesmo. Não é mal que o cara falou que não quer rasgar? Não, desculpa. Arrasar o pacote é fácil. Não, pra tirar esse aqui, ó. Isso. Tá bom. Aí, ó Pegou um salgadinho Tem mais doce lá Vamos aqui, pô Vamos aqui, pô, seu galinho Salgadinho Biscoito, olha, tira a roda do cerveiro, né? O novo mestre, esse aí joga até o mesmo É, o mestre de montagem Eu sei que joga com força É lá do dábio É lá do dábio, pegou Segura, sei que não queira lá com força Ai, ai Ah, o salgadinho perdeu Perdeu não, deixou de ver Tira a roda Tira a roda Rapaz, bom, o cara é muita vez estalhado, galera O cara treinando, tira o alvo com a foto do Lula Tem que tirar no cara, pô Atira na foto Já que vai atirar, atira no cara, pô Atira na foto Graças tem isso Eu não tenho influência nem aqui nesse grupo aqui, rapaz É o perigo que é quem tem influência num grupo grande, cara Ih, jogou marreca aí Olha aí, marrecão aí Marreca o Neo Eu sei que depois dele eu ia lá Mas E aí, jogou mais uma réca Rapaz, a lagoa tá cheia Hoje tem quatro de força E aí, menino Tá bom? Aqui precisa jogar uma bacia e pegar uma senha de todo tamanho Não, já estamos O próximo já É ruim? Olha Não é, professor? É o meu professor aqui É o meu professor É mesmo Tá ruim pro professor, né? Tá um monte de cinco, meu tá ruim pro professor Quem perdeu mais de cinco? Quatro a um. Quatro a um, quatro a um. Vamos jogar, vamos jogar. Quem? É o sonho. Vai perder pra você? Quatro a um. Foi esse ano ainda? Que dia? Ainda aí. Você tá falando de jornal velho? Tá falando de negócio de hoje. Mas já, ó. Firmado? Firmado. É? Ele falou assim, então. A linda das palavras que saiu dessa linda boca dele. Como é que eu posso ir lá de jornal d'água e perder pro Charlene aqui de quatro a um? Isso é fake news. Quase que eu não vejo. Se fica conversando fiado no meu pé do ouvido aí, aí me atrapalha. Entendeu? É. Atrapalha. É claro. Vai ter entrado, mas foi eu mesmo, né? Minha vez já, né? Vai bater sim. Vai bater sim. Agora é eu. Esperando. Espera assim, né? Você quer ver ele dar uma pedra pra gente e não ficar bom pro lado dele, hein? Você quer ver o negócio? Olha ainda assim pra me avisar quando você chegar. Você não avisa não, né? Você não tá vendo o celular, não? Ou você tá sem internet. Rapaz, eu tô culpado. Nem peguei o celular ainda. Você bateu na turma aí, ó. Hummm. Tu levanta não, eu vou comer ainda. Vai jogar agora. Faz o celular aí, quem é? Eu. Fernando. Eu quero bater em você. Obrigado. Eu tô na fome branca e você pode jogar no gel da churra, tá? Eu tô na fome branca, tá? Eu tô na fome branca, tá aqui, tá aqui. Ah, como é que você... Ah, como é que você... Ah, como é que a salada disso, são...